Deputados fecham acordo para votar mensagens do governo. A LERJ vai doar 20 milhões para assistência social e 18 milhões de reais para pesquisa de covid da UF. E plenário aprova pacote para incluir o Rio no novo regime de recuperação fiscal. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. Depois de semanas de debates, deputados se reuniram na manhã desta terça-feira em uma nova reunião de líderes para definir as alterações nos projetos encaminhados pelo governo a LERJ e que vão permitir a adesão do Rio ao novo regime de recuperação fiscal. Antes das propostas serem votadas em plenário, os parlamentares fecharam os últimos acordos. As mais de 1.200 emendas apresentadas pelos deputados aos projetos foram resumidas e novos textos com as alterações foram elaborados. O projeto de lei que trata da entrada do Rio no novo regime de recuperação fiscal, por exemplo, passou a permitir a realização de concursos públicos para cargos que estejam vagos desde 6 de setembro de 2017, data de adesão do primeiro regime. O projeto de lei complementar que estabelece o teto de gastos manteve o acordo firmado em reuniões anteriores com o teto para 2022, calculado com base nas despesas primárias do ano de 2018, corrigidas pelo IPCA, acumulado entre janeiro de 2018 e dezembro de 2021, sendo o limite de despesas global e não individualizado entre os poderes. Na mensagem que autoriza o pagamento de triênios, a deputada Marta Rocha sugeriu que fosse incorporado ao texto que concursos com edital publicado ainda este ano possam garantir a manutenção do triênio aos concursados. Também ficou acordado entre os deputados que no texto da PEC da Reforma Previdenciária, a idade mínima para a aposentadoria de agentes da segurança seja há 50 anos. O líder do governo, deputado Márcio Pacheco, fez um balanço das negociações desde que as mensagens chegaram à alerje. Nós avançamos muito nos acordos, acho que a gente conseguiu ao final com os textos que vão equalizar tanto o que pensa e o que beneficia os servidores, não retira direitos, mas também possibilitando ao governo de fazer um debate com o regime de recuperação fiscal justo, mostrando as necessidades, que as adequações são uma necessidade aqui do Parlamento, sem que haja uma intenção de ferir o regime. O Rio de Janeiro precisa estar no regime. A Assembleia Legislativa vai doar 38 milhões de reais de recursos próprios. 20 milhões de reais vão beneficiar a área da assistência social e 18 milhões vão para investimentos em pesquisa de Covid-19 da Universidade Federal Fluminense. São frutos da economia que realizamos nos últimos anos. E esse exemplo aqui do prédio, centralizamos 3, 4 prédios para que a gente pudesse economizar ainda mais. Um prédio adaptado, um prédio com sustentabilidade, questão de água, energia. Recursos economizados, recursos que a gente pode fazer para melhor ser aplicado, por exemplo, pela UF, que vai fazer uma estrutura que vai servir para as demais universidades e institutos de pesquisas em relação ao Covid-19. Aprovado ainda, o projeto do deputado André Siciliano, que destina 20 milhões de reais do Fundo Especial da Alerje para o Fundo Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. A proposta teve apoio de mais 28 coautores. A Secretaria de Assistência possa fazer o acolhimento de famílias e famílias que hoje estão aqui morando nas ruas da capital, morando embaixo das marquises. Então, a gente espera ver acolhidas essas famílias. Tem um projeto muito bacana por parte da secretária Laura Carneiro e a gente espera acolher com dignidade essas famílias porque a fome está matando aqui na capital, de verdade. As mazelas do Covid, o aumento econômico do país. Então, isso fez com que muitas das famílias estão hoje morando embaixo de marquises, morando em barracas de camping aqui no centro do Rio de Janeiro. Os parlamentares se reuniram nesta terça-feira para a votação dos projetos que vão garantir a adesão do Estado do Rio ao novo regime de recuperação fiscal. O pacote de mensagens do governo foi amplamente discutido na Alerje durante todo o mês de setembro e recebeu mais de 1.200 emendas dos deputados. Os parlamentares se reuniram nesta terça-feira para a votação dos projetos que vão garantir a adesão do Estado do Rio ao novo regime de recuperação fiscal. O pacote de mensagens do governo foi amplamente discutido na Alerje durante o mês de setembro e recebeu mais de 1.200 emendas dos deputados. Fizemos um debate transparente quase 30 dias em audiências públicas ouvindo os servidores, ouvindo os sindicatos com reuniões de colégios de líderes fizemos três reuniões de colégios de líderes com a participação dos servidores hoje mesmo fizemos uma reunião que começou 10 da manhã terminou quase 2 da tarde onde todos os servidores representantes estiveram dentro do plenário. O novo regime tem duração de 10 anos e estabelece condições para o pagamento da dívida de 172 bilhões de reais do Estado com a União. No primeiro ano, o pagamento fica suspenso e nos nove anos seguintes é feito de forma parcelada Ao todo, o Rio terá 30 anos para quitar a dívida. O projeto de lei que autoriza o Rio a aderir ao novo acordo atualiza as normas do antigo regime homologado em 2017. O texto original enviado pelo governo vedava novas contratações e a realização de concursos públicos. Por emenda, os parlamentares conseguiram garantir novos concursos desde que preencham cargos considerados em vacância desde 6 de setembro de 2017 data da adesão ao primeiro regime de recuperação fiscal. A lista com novos concursos será enviada para aprovação do governo federal. Nas demais leis estão consignadas que o Poder Executivo está autorizado a submeter, não só com a vacância mas propor novos concursos. De dois em dois anos, o Rio de Janeiro pode, inclusive, aplicar isso junto ao CONFAES e aplicar, inclusive, junto ao governo federal. Em todas as leis, isso ficou resguardado. O direito de aplicação de recursos dentro das vacâncias que já existem e que podem acontecer e, portanto, acho que o estado do Rio de Janeiro avança. Também aprovada a mensagem que determina a extinção do adicional por tempo de serviço, os chamados triênios, para os servidores que ingressarem no serviço público a partir do ano que vem. Como compensação, o governo propõe a criação da licença capacitação para a realização de cursos de aperfeiçoamento. As promoções, progressões de carreira e licenças-prêmios serão mantidas. Por emenda, os parlamentares conseguiram garantir triênios para os aprovados em concursos públicos com editais lançados ainda este ano. O que estava escrito no encaminhamento, na mensagem, era até considerados concursos homologados. A homologação é a parte final do concurso, é o resultado final do concurso. Então, ainda que houvesse autorização para o concurso, isso não atenderia os servidores. Exemplo típico, inspetor de polícia fazendo concurso para delegado. A homologação não se dará agora, a homologação só se dará em 2022, portanto, não seria alcançado. Então, debatendo isso hoje aqui com o presidente do Rio Previdência, com o deputado Márcio Pacheco, a gente conseguiu trazer um texto que diz que permanecerá o direito aos servidores aprovados em concurso, cujo edital tenha sido lançado até dezembro de 2021. Outra exigência do regime de recuperação fiscal é o limite de um teto de gastos no orçamento público do Estado. O teto de 2022 terá como base as despesas primárias empenhadas em 2018, corrigidas pelo IPCA acumulado de janeiro de 2018 a dezembro de 2021. O valor estimado é de 71,6 bilhões de reais, com reajuste de quase 22%. Estão excluídos do teto de gastos os repasses para municípios e as despesas com saúde e educação realizadas para cumprimento do mínimo constitucional. Também ficam de fora os fundos constitucionais como o de conservação ambiental e desenvolvimento urbano, o FECAM, o de investimento e ações de segurança pública e desenvolvimento social, FISED, e o de combate à pobreza e desigualdades sociais, FECP. Os empenhos de 2021 só ficariam totalmente concluídos segundo o governo em janeiro do ano que vem. E aí perderia-se o prazo do regime. Então, dentro dessas condições, foi acatado o teto de gastos. Mas ainda mais, retirado do teto de gastos as despesas obrigatórias de educação e saúde, o FISED, o FECAM, a emenda constitucional da FAPERD, os fundos constitucionalizados. Então, nós fomos avançando no sentido de o teto de gastos ser menos limitador do que a proposta original. Eu, por exemplo, lutei muito, não fui o único, mas lutei muito para que a gente preservasse os recursos do FECP, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Porque como é que pode, nesse momento em que aumenta de maneira exponencial a pobreza, a miséria, o desemprego, a população em situação de rua e o Rio de Janeiro ficar travado sem o seu principal instrumento, sem o seu principal instrumento de adotar políticas ou programas ou iniciativas para combater a pobreza, combater a miséria, que infelizmente avançou demais. É lembrar, por exemplo, do Fundo Soberano, que nós aprovamos recentemente na LERJ, que ainda depende de regulamentação, mas é um fundo constitucionalizado, ele foi preservado. O que é o Fundo Soberano? É a possibilidade de nós termos recursos, um colchão de amortecimento para fazer investimentos estruturais. Porque, pessoal, a gente precisa ter uma agenda de desenvolvimento, gerar receitas, né, e distribuí-las, evidentemente. As regras para aposentadoria e pensões por morte no regime próprio de Previdência Social do Estado também vão passar por alterações. Os parlamentares votaram uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei complementar que tratam da reforma previdenciária. Para os novos servidores, a idade mínima para aposentadoria passa de 55 anos para 62, no caso das mulheres, e de 60 para 65, no caso dos homens. Já os servidores atuais podem optar entre duas regras de transição. O sistema de pontos, em que a soma da idade do contribuinte e dos anos de contribuição deve ser de 86 para mulheres e 96 para homens. Ou o pedágio, que aumenta em 20% o tempo de serviço restante após a implementação da reforma. Algumas categorias continuam a ter regras diferenciadas, como professores do ensino básico, servidores com deficiência ou expostos a riscos biológicos. Policiais civis, penais e agentes do Degase, por exemplo, terão idade mínima de 50 anos para homens e mulheres. O texto também prevê mudanças no cálculo da aposentadoria dos novos servidores, que será a média das remunerações ao longo da vida profissional e não das contribuições mais altas. Foram mantidas as regras atuais para concessão de abono permanência e de pensão por morte. A PEC foi aprovada por 54 votos favoráveis, 14 contrários e uma abstenção. Nós temos que replicar exatamente aquilo que foi feito para a União. E nós fizemos isso. Lógico que quando esse projeto vem para casa parlamentar, tem a parte política das negociações. Agora, se vai ser aprovado ou não todas essas modificações que estão sendo feitas no plenário, a gente vai tentar negociar com o regime. Há possibilidade do regime não aceitar e a gente não conseguir entrar no regime. Isso vai depender da nossa negociação com eles. Tem alguns pontos que é inegociável com o regime. Tipo, idade mínima tem que replicar exatamente o que está na emenda constitucional 103. Outras coisas, a gente acha que a gente pode negociar. Tipo, pedágio e outras coisas. Não é fechado. A gente vai tentar negociar. Se vamos conseguir ou não, a gente não sabe porque a gente não é o regime. Eu falo com a autoridade de quem participou efetivamente de 12 audiências públicas. Presidi a maioria delas e, enquanto presidi, democraticamente, abri voz para que qualquer representação do servidor público aqui estivesse. Na realidade, a PEC, além de ser uma exigência para o regime, fundamental para o Rio de Janeiro ter uma reedificação financeira, mais do que isso, é a efetivação da garantia de direitos do servidor público. Foi um trabalho de consenso da Casa. Todas as forças partidárias, todas as correntes aqui dentro interagiram e nós chegamos a um texto que garante, assim como eu disse desde o primeiro momento, nós não vamos tirar direito de nenhum servidor. Nós mantivemos o direito de todos os servidores. Além disso, ainda avançamos na questão que está parada há mais de 10 anos, que é a questão das perdas inflacionárias. Nós conseguimos que o governo, com a sensibilidade do governador Cláudio Castro, pudéssemos botar o dedo nessa ferida e avançar no que diz respeito à garantia das reposições das perdas inflacionárias. Uma emenda de minha autoria garante ao servidor policial civil, agente do Degaze e também a polícia penal, justamente uma regra de transição, já que essa categoria vai passar a ter umidade mínima. O Jornal da Lerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí, o canal do povo. o canal do povo.